Jesus vem forte meus irmãos, quem aceita a paz de Jesus é batendo palma e dando glória para Jesus pode adorar, pode exaltar, pode glorificar a Deus quem aceita a paz de Jesus diga amém levanta suas mãos para Deus e diga meu Deus com mais fé diga meu Deus eu creio que o Senhor já preparou a minha vitória diga meu Deus, honra a minha fé porque eu creio na minha vitória levanta suas mãos, canta assim ó nesta manhã, feliz, tristeção eu marquei o encontro com Deus vai lá, seu amor é real, sua paz gozarei eu marquei o encontro com Deus a igreja, eu marquei o encontro com Deus neste santo, neste santo bem bonito bem bonito bem bonito eu marquei o encontro com Deus levanta sua mão, vai lá, bem bonito eu marquei o encontro com Deus onde, neste santo lugar de oração, seu amor, vai lá, seu amor é real, sua paz gozarei a igreja eu marquei o encontro com Deus começa dando glória, 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 glória Senhor, meu Deus e meu Pai é agora, meu Deus, o momento da oração acompanhado da unção a unção que move as tuas mãos, meu Pai atende a nossa oração agora atende o nosso clamor, meu Pai é mais um dia desta campanha, Senhor em que o Senhor preparou para as nossas vidas é mais um dia que o Senhor reservou para trazer, meu Pai o milagre do Senhor as bênçãos do Senhor serão grandes sobre a vida daquele que clama, meu Pai sobre a vida daquele que pede, Senhor eu oro pelos doentes agora eu oro pelos aflitos agora, meu Pai eu oro por aqueles que estão em grandes aflições, meu Pai precisando muito da tua ajuda venha, meu Deus, rouber as muralhas do inferno, meu Pai e atender o nosso clamor atende, meu Deus, agora neste momento tão especial, meu Pai é o momento de cura é o momento de milagre, meu Pai é o momento do Senhor estender as tuas mãos, meu Pai e repreender as setas do diabo toca, meu Deus, agora cura, meu Deus, agora liberta, meu Deus, agora esta vida que hoje clama a ti, Senhor que hoje pede, meu Pai meu Deus, o Senhor pode atender a nossa oração o Senhor pode, meu Pai atender o nosso clamor, Senhor que hoje estamos fazendo cura, meu Deus, a tua serva da saúde pra ela, meu Pai esta enfermidade é queimada agora esta doença, meu Pai é repreendida agora, meu Pai meu Deus, o diabo quer acabar com esta vida mas o Senhor quer destruir estes demônios, meu Pai destrói, meu Pai estes demônios que foram enviados pra destruir nós te repreendemos agora cai fora daí, espírito do inferno cai fora daí, espírito maligno cai fora daí, espírito satânico hoje é o dia da derrota, meu Pai esse mal que vem lutando hoje, meu Pai o Senhor coloca as tuas mãos meu Deus, liberta, Senhor meu Deus, é para a tua glória, meu Pai é o seu nome sendo glorificado é as tuas mãos, meu Pai tocando na saúde é as tuas mãos tocando na casa é as tuas mãos repreendendo, meu Pai as atimanhas malignas e maléficas, meu Pai hoje é o dia do fim o fim vem, meu Pai da dor, da angústia da solidão, meu Pai o fim vem, Senhor de todas as setas do diabo que vem atormentando esta vida sai do caminho dela, espírito do mal sai da mente dela, espírito maligno sai do caminho desta pessoa hoje é o dia, meu Pai em que o Senhor reservou para trazer cura, meu Pai hoje é o dia que o Senhor reservou para trazer um grande milagre, meu Pai na vida do que clama na vida do que pede, meu Pai ó meu Deus, a tua palavra nos guias clamas a mim e responder-te anunciar-te em coisas grandes e filhos que ainda não sabem meu Deus, atende agora, meu Pai a oração da tua serva atende, meu Deus, agora o clamor desta igreja, meu Pai que hoje está firmada em ti meu Deus, o Senhor pelejará por nós, meu Pai o Senhor vai tirando, meu Pai do caminho desta mulher este laço do diabo, meu Pai meu Deus, que foi enviado, Senhor os planos do inimigo, meu Pai tem sido grande mas o Senhor é maior para nos abençoar então abençoa, meu Pai muito mais do que já tem, meu Pai meu Deus, ela veio clamar, Senhor meu Pai, neste dia de hoje ela veio invocar o teu nome, Senhor e é na beleza da tua santidade tu és o Deus que liberta, meu Pai tu és o Deus que transforma, meu Pai tu és o Deus que faz milagres acontecer e é da noite para o dia responde, Senhor a vida de cada um, meu Pai que está neste momento, Senhor meu Pai, crendo que haverá uma resposta gigantesca do Senhor oh, meu Pai entrega, meu Deus, agora esta cura, meu Pai que esta vida almeja, Senhor entrega agora, meu Pai a libertação para esta vida da transformação, Senhor é uma enfermidade nos rins do sangue é uma enfermidade, meu Pai que está no corpo desta pessoa há dias, há meses, meu Pai que ela vem sofrendo oh, meu Deus, é hoje o dia que o Senhor coloca, meu Pai a tuas mãos poderosa é hoje o dia que o Senhor coloca a tuas mãos divina, meu Pai é hoje o dia que o Senhor coloca, meu Pai a tuas mãos, Senhor e traz a cura, meu Pai cura, meu Deus, agora liberta, meu Deus, agora transforma, meu Deus, agora, Senhor meu Deus, é oração do livramento é oração do Senhor pelejando é oração do Senhor agindo é por intermédio desta oração que veremos milagres extraordinários é milagres e mais milagres, meu Pai que a tua serva almeja é milagres e mais milagres, meu Pai que o Senhor dará neste dia para a vida deste povo que clama meu Deus, o Senhor concede esta grande bênção, meu Pai o Senhor concede esse grande livramento, meu Pai através da oração em posição de mãos ó, meu Pai e colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados e colocarão as mãos sobre os enfermos e receberão a cura, meu Pai traz a cura, meu Deus, agora traz a livramento, meu Pai traz a libertação, meu Pai traz a transformação, Senhor joga o mal por terra, meu Pai esta alma angustiada meu Deus, esta alma que precisa é de um mover nas suas mãos, Senhor meu Deus, é o teu povo pedindo tem as tuas mãos tocando, Senhor é o mal, meu Deus, caindo por terra expulsa todo o mal agora, saia meu Deus, conceda esse milagre, meu Pai conceda, Senhor o milagre para esta vida, meu Pai que almeja o milagre, meu Deus a última palavra que ainda não é o homem a última palavra que ainda é o Senhor então traz o milagre para a vida do teu servo meu Deus, não tem capeta que resiste o poder da oração, meu Pai a oração, Senhor ela move as tuas mãos agora a oração, meu Pai arranca, Senhor